Hoje quero lhe presentear com uma borracha para apagar tudo que te desagrada, um sabonete para tirar marcas ruins do dia a dia, uma tesoura para cortar tudo que te impede de crescer, um frasco transparente para conservar os teus sorrisos, um cofre para guardar lembranças construtivas e edificantes, um relógio para mostrar a hora de amar e um filme para recordar os momentos mais felizes da sua vida. Bom fim de ano! Feliz Natal! Ótimo Ano Novo! São os votos do SimTapes. Na quinta-feira, 17 de dezembro, a Administração Municipal de Tapes encaminhou para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei nº 055 de 2015, que autoriza a concessão de uso de bens imóveis do município de Tapes para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, para que a entidade construa sua sede própria. A iniciativa do prefeito Silvio Rafael tem o apoio do vereador Hélio Rodrigues, que há muito tempo gestionava junto ao Executivo a concessão de uso do terreno para a Liga. A entidade Sem Fins Lucrativos, que auxilia pessoas vítimas do câncer, é formada por mulheres da sociedade tapense que dedicam horas da semana para ajudar pessoas que muitas vezes são desconhecidas.